5 coisas dentro da capoeira que você não sabe que foi que criou e a coisa de número 5 vai gerar até discordância né já estou até vendo as pessoas falando que eu estou puxando a sardinha para o meu lado então fica até o final e veja tudo e aí camaradas, Zulu aqui e sejam todos bem-vindos ao canal e foi seu mestre, esse aqui é o canal do capoeira galera, por muito tempo eu fiz capoeira e sempre me perguntei que foi que criou cada coisa dentro da capoeira que foi que criou as músicas, os toques, que foi que criou os golpes, os movimentos eu ficava me perguntando se foi o mestre viva que criou tudo isso acontece que a capoeira sempre tem muito pouca informação sobre suas coisas porque as informações da capoeira são passadas de mestre para aluno entender, é passada de boca em boca e ainda bem que está surgindo muitas informações dentro da internet youtube, google né e assim, eu sempre me fiz essas perguntas e acredito que vocês também fazem essas perguntas para vocês próprios né quem criou isso? quem criou aquilo né será que foi tudo o mestre viva que criou? já que a capoeira também tem música tem coisas que foram criadas muito antes do mestre viva muito tempo que a gente, acredito que a gente teria até se perdido quem foi o criador né coisas que veio já coisas que já estavam aqui desde a época da escravidão então pensando nisso eu trouxe uma lista com 5 itens, 5 coisas dentro da capoeira que eu listei que provavelmente você não sabe quem foi que criou né e vai saber agora nesse vídeo então por isso deixa a benção no botão do like para ajudar e fortalecer o nosso canal né e assim a plataforma vai entender que esse vídeo foi relevante e vai indicar esse vídeo para mais pessoas já deixou o like? muito obrigado de coração galera, o item número 1 é a música Paraná a música Paraná foi criada pelo mestre engenário né e ela foi criada de uma forma até meio curiosa né o mestre engenário junto com o mestre Paraná que era o mestre dele né fazer a parte de um orquestra, de uma roda e assim, um certo dia o mestre Paraná faltou e ali meio com inquietação e tal né o mestre engenário começou, pegou o bimbal começou a cantar olá e ele começou a falar Paraná e Paraná e Paraná como se fosse uma pergunta né cada um mestre Paraná ele foi cantando, foi cada um mestre Paraná e tal e surgiu a música mais famosa da história da capoeira a música Paraná item número 2 sistema de graduação sim, o sistema de graduação hoje cada grupo tem o seu, a federação tem o seu né mas muitas pessoas não sabem quem foi o primeiro a criar um sistema de graduação dentro da capoeira né só que a sua origem vem do mestre Bimba foi o mestre Bimba que criou o primeiro sistema de graduação dentro da capoeira ele se baseou no lenço que os capoeiras usavam no pescoço para jogar a capoeira com navalha, entendeu? a navalha era muito perigoso cortar o pescoço então eles usavam lenço importado esse lenço também era colorido então o mestre Bimba buscou esse fundamento e criou dentro da capoeira o primeiro sistema de graduação no item número 3 gancho o gancho é um movimento de capoeira bastante complexo o capoeirista tem que fazer um movimento como se fosse o queixada né mas ele para o pé lá em cima e volta tipo dona chicotada na cabeça do seu adversário com o calcanhar com o pé, entendeu? e esse movimento ele foi criado nada mais nada menos pelo mestre Miguel Machado sei que vai ter muitas pessoas aí dizendo ah, tá por jantar dia pro seu mestre né porque é meu mestre porém ele disse que foi ele que criou e não sou eu que vou contestar item número 4 da vida ao Bimba quem foi que deu vida ao Bimba foi o mestre Valdemar que porventura é o mestre do mestre Miguel um de seus mestres né mestre Valdemar da liberdade ou Valdemar da paixão ele mesmo diz em entrevista que foi o primeiro a cabida o Bimba foi o primeiro que descascou o Bimba ou seja, você provavelmente quando vai fazer um Bimba você descasca a Bimba você lixa você faz o mesmo processo com a cabaça você limpa a cabaça você envergiza, você pinta você não sabe quem for a primeira pessoa a fazer isso dentro da capoeira mas pelas informações que nós temos a entrevista que ele fez já que ninguém também contestou a primeira pessoa a fazer isso dentro da capoeira foi o mestre Valdemar da liberdade também ele tinha o Bimba como uma de suas fontes de renda então por isso que ele pensou nisso levou da vida ao Bimba vou pintar o Bimba que vai ficar melhor para eu poder comercializar o Bimba item número 5 esse item vai gerar discordância muitas pessoas vão dizer que eu estou puxando a sardinha então antes de eu falar sobre ele eu vou pedir que vocês se inscrevam nesse canal galera, esse é um canal que vai trazer muitas informações agregadoras para todos vocês aqui a gente vai trazer informações atualizações de coisas que estão acontecendo no mundo da capoeira nós vamos passar tutoriais vai vir muitas calidades cobertura de evento nós vamos trazer muitos médicos então são muitas as propostas que esse canal vai estar trazendo para trazer conhecimento e agregar na vida de vocês como capoeiristas então por isso que é muito importante você se inscrever nesse canal e se você quer receber as informações de primeira mão ative o sininho da notificação para não perder ou para receber o nosso conteúdo de primeira mão sem querer te postar de primeira mão vai chegar para você lá de início e agora o item de número 5 o A.O. Batido muito conhecido também como beija-flor esse é um movimento muito complexo dentro da capoeira onde o capoeirista faz o movimento de A.U. e fica apoiado sobre uma das mãos onde um dos pés desce para acertar desce na frente para acertar o capoeirista esse movimento ele foi criado pelo mestre Liga Machado ah, o seu mestre criou tudo você vai falar só do seu mestre? não eu estou aqui falando das informações que eu sei das informações que eu tenho se eles falam, ninguém contesta e eu não vou poder discordar entendeu? são muitas informações que estão perdidas por aí vocês não sabem provavelmente você acha que foi tudo o mestre Liga que criou os capoeiros têm antigamente mas tem muitas pessoas que ainda estão entre nós e criou e contribuiu para muitas coisas dentro da capoeira então se você ou seu mestre ou alguém que você conhece sabe da história trouxe muita contribuição para dentro da capoeira deixe aqui seu comentário você pode deixar seu comentário que quem sabe eu faça um vídeo com a lista de número 2 e eu posso trazer o seu comentário para esse vídeo é muito bom quando a gente agrega e reúne informações eu estou falando do que eu sei mas se você contribuiu eu posso saber ainda mais coisas e trazer para esse canal mais conteúdo agregador e aí e aí O que é isso?